Cidadão Timorão composto se feito na lima, no mar e na lima, nem antes nem positivo, Covid-19, do resultado do teste de Befossá e a Loura, que não recebeu em fulano de março de Nangne, se relivou na Rússia Covid-19. Também o governo de Rússia, Centro Integrado de Gestão Crise, reintegra a fila falha, Timorão, nem se anulou, nem, com a família. Porto-vô, Centro Integrado de Gestão Crise, Sérgio Lobo Hateten, Ministério da Saúde, realou na teste da Loura, para o cidadão não se anulou, nem, e a Loura, Roura, 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 não é resultado, e que o negativo, Também, Timorão, nem se anulou, refere livre ou na Rússia infecção, Covid-19. Né, tuto, mas que o cidadão rirak de fila ou na baúma, mas bem, a recomendação gata, se reconte no contato com o pessoal de saúde, bem, riramos os sintomas rumo, precisa relatar a Lais, para o pessoal de saúde, o de ralo teste. Dali de tang, lori, sala situação, centro de integrado gestão de crise, nenara, não moçando em povo, timor, tomando nenara, e te agradeço, bar, mal, o que não vai sair agora, o mal, o que se eu estou, tem agora, é o isolamento, não vai ser quarentena. Agradeço, se nem minha disposição, se nem cooperação, a tu, esforça, a tu, da ver, mora, sem a ver, rarai, pera, timor, laran. Também, te agradeço a experiência na Saúde, se eu sei, o que é, basta, em meio da lei, la coopera, na Saúde, a gente está na experiência brasileira, é uma reina, uma reina, uma reina, uma confeição, e atos, uma reina, uma reina, uma reina, uma matéria. Se é livre, eu sei a infeição, tu wir, nas observação, na benharata agora, durante lorde, a ser quarentena, se é quarentena, se é quarentena, se é quarentena, tem o teste negativo da rua, tua irmã, e se é, né, e se é o teste da rua, tem o teste, se é durante, né, se lá tudo mora, se botina. Só que, é, também, testes, né, positivo, também nem tá tauta, o isolamento, né. Não é vacina, vacina, agora não é, mas, não é, infecção, não é, não é, não é. Todo o tempo, por exemplo, quando cirurgia e sintomas, tem que ter testes, filha, falei. Também é, regra geral, não é, quando lhe 1,14 dias, 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 não é, que esse vírus, não é, não é. E a parte do seu lugar, o representante Timor-Ona e Sanú, não é, se você faz em isolamento, Feliciano de Carvalho, agradece para o governo, também durante o atendimento, não é, além de negros, somos para o povo Timor-Leste, aproveitando as regras negros e a prevenção, antes de se arrepender. Primeiro, nós, indonesia, se cadê, de uma, se privatiza, nós, 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 nós. Bom, vamos lá. E dois, a gente testa, graças a Deus negativo, depois dia 26, a gente testa, e hasilnya negativo na parte. Primeiro, a gente tem hasil positivo, a gente tem sintomas de casa, tem a mear, tem a inus metin ou inus ben, tem a isimanas, mas a doutora se explica que ia do nivirus, mas isso ande, tem a mear. Entretanto, Timurona e Sanulo, na Besayona, o se fatem isolamento, barakme, o se hotel catuas, nem o se município baukau, e da rússia viqueque, e da rússia manatuto, não nem nem rússia dili. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen.